Incrível até minha barriga começar a fazer o efeito de duas noites sem dormir Mistura de muito Red Bull E como eu tinha acordado e não comi nada Já me avançando pra ir pra esse outro rolê Fui comer só os picolé que tava bem docinho, tão bonzinho Mas tacou açúcar no meu bucho, não deu Mas tava já entrando no shopping e eu arreguei Vou cagar porque eu não consigo cagar em shopping não Porque eu acho que os homens vão entrar e vão me ver cagando E vão fazer alguma coisa comigo Eu tenho esse trauma de shopping que era o nome não Eu não sei cagar em lugar que vai um monte de gente não Eu cago na casa do povo, eu não tenho frescura de cagar na casa do povo não Marri negócio que vai um monte de gente no mesmo banheiro Que pode acontecer tudo comigo no banheiro Ninguém não, vou não, tenho coragem não Marri em casa do povo eu cago Aí tô aqui Segurando aqui as pontas pra eu chegar e cagar em casa Gente, eu juro a vocês, eu não sei descrever o que eu tô sentindo Cheguei no elevador, elevador não desce Aí eu pedi pra ele ir comprando as roupas Meu tamanho é quase dele, só muda o tamanho da minha bunda Mas sabe quando tá descendo, o meio assim Eu não sei se eu vou aguentar chegar no banheiro Eu tô passando mal, tô fria, minha mão tá fria E eu tô sentindo que se eu peidar vai descer Tá arrepiando todinho Deixa eu mostrar pra vocês, mas também é esperto Eu tô dar arrepiado, eu tenho vontade de cagar Essa sol assim horrorosa, você, do nada tá bom, do nada Ai gente, não consegui, faltou só três andares Uma gastura do elevador, uma gastura do carro, qualquer barulho de estresse A vontade de cagar aumentou quando eu vi a porta Porque você fica com vontade de cagar Mas quando você vê a porra da sua casa, parece que é a bosta Fica na beira da beira Cheguei, só tenho que sobreviver até chegar a porra Pra não vazar até chegar a porra Ai, 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 ai Cheguei, gente Cheguei, gente, cheguei, cheguei, cheguei Pô, o que foi, o que foi? Ravão tá se embora do que é não, gente É só uma bostinha Todo mundo impone você arrumando Cheguei